O dialeto executivo, ele também é, ele também é aquela fala que vai tirar você da média, vai diferenciar você, ou seja, vai te destacar, porque no final do dia, quem são os promovidos a executivos 30K+, aí as pessoas mais, né, que estão mais desgostosas podem dizer, o puxa saco, o amiguinho do chefe, não, é aquelas pessoas que sabem se diferenciar, sair da massa, porque se você sabe realmente, se você realmente tem um posicionamento executivo, você salta aos olhos de qualquer líder de uma companhia, e a sua promoção é inevitável, seja a nossa empresa no seu mercado, porque quem realmente tem um posicionamento executivo é visto por diversas áreas, por diversas empresas, e passa a ser um profissional desejado, porque não é sobre, ai, fazer e ser a pessoa que agrada o chefe, né, que triste, você ter a sua carreira conduzida por uma pessoa que você precisa puxar saco, precisa se vender, coisa nenhuma, não precisa disso, eu estou falando aqui de pessoas que querem construir uma carreira executiva de forma robusta para ter orgulho da sua jornada, vai te colocar na rota do executivo 30K+, e não do eterno executor, e são linhas, né, de carreiras muito diferentes, eterno executor é aquela pessoa que fica para sempre na execução, mas não é promovido a uma posição executiva, aquela pessoa que vive com aquela, pô, alguma coisa está me travando, mas uma das coisas é o dialeto sim, e o dialeto executivo, a comunicação executiva, é aquela comunicação que promove. Promove quem? Pessoas comuns que sabem se posicionar de forma executiva, despertando no outro a vontade em te procurar para ter soluções maiores e fazendo com que pessoas busquem o seu melhor potencial de solução. Por quê? Porque a sua comunicação engaja, envolve, conduz e respeita. Música Música A CIDADE NO BRASIL